Música Senhoras e senhores, mais uma vez, bom dia a todos. Dando sequência à solenidade de reabertura dos trabalhos da 17ª Legislatura, a 3ª Sessão Legislativa, 2º período desta Casa. Nós daremos início agora à formação da mesa. A partir deste momento, estamos transmitindo ao vivo pela TV Câmara, o canal 39.1. Para compor e já presente, o presidente da Câmara Municipal de João Pessoa, o vereador João Corujinha. Convidamos também o prefeito de João Pessoa, Luciano Cartacho. Também compondo a mesa, já presente, a vereadora primeira-secretária, Elisa Virgínia. Representando a Assembleia Legislativa, o deputado Eduardo Carneiro. E convidamos também o vice-prefeito da capital, Manuel Júnior. E agora passo a palavra ao presidente da Câmara Municipal de João Pessoa, que fará a reabertura oficial dos trabalhos. Bom dia. Sob a proteção de Deus e em nome do povo de João Pessoa, declaro aberto aos trabalhos para a sessão solene da abertura dos trabalhos da 17ª Legislatura, 2ª Sessão Legislativa e 2º período desta Casa. Convido a vereadora Raíssa para a leitura do texto bíblico. Todos de pé. Aqui é qual? 23. Bom dia. Quero saudar esta casa com a parte do Senhor Jesus. Deus, pastor dos homens. Salmo 22. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Em verdes prados Ele me faz repousar. Conduz-me junto às águas refrescantes. Restaura as forças de minha alma. Pelos caminhos retos Ele me leva por amor de Seu nome. Ainda que eu atravessasse o vale escuro, nada temerei, pois estás comigo, Senhor. Vosso bordão e vosso barco são o meu amparo. Preparais para a minha mesa a vista de meus inimigos. Derramai o perfume sobre minha cabeça e transborda a minha taça. A vossa bondade e misericórdia hão de seguir-me por todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Palavra do Senhor. Convido a vereadora secretária Elisa Virginia para a leitura do expediente. Bom dia, senhoras e senhoras. Jarelino, registrando a presença do presidente, vereador João Carvalho Corujinha, do primeiro vice-presidente Leopoldo de Araújo, vereador Léo Bezerra, secretária Elisa Virginia, vereador segundo secretário Humberto Pontes, vereador Chico do Sindicato, terceiro secretário, vereador Bruno Farias, vereador Damásio Franca, vereador Helena Holanda, vereador Carlão, vereador Carlos Tibério, Tibério Limeira, vereador João dos Santos, registrando ainda a presença do vereador Bispo Zá Luiz, vereador Luiz Flávio, vereador Mangueira, vereador Marcos Henriquez, registrando ainda a presença do vereador Marcos Vinícius, vereador Marcos Vinícius, do vereador Professor Gabriel, vereadora Raíssa Lacerda, vereador Tiago Nóbrega, vereador Tanilson Soares, vereador Dinho, registrando também a presença dos secretários, doutor Gustavo Procópio, juiz auxiliar da presidência, doutor deputado estadual Eduardo Carneiro, vereador João Bosco ficou aqui, desculpa, vereador João Almeida ainda, vereadora Sandra Marrocos, procurador-geral do município Adelmar Regis, da Secretaria da Educação, Didi Gomes, secretário do Orçamento Participativo, Francisco José, diretora de assistência social, Cisia Romeu, superintendente do Instituto de Previdência, Rodrigo Ismael, secretário de Comunicação, Josval Pereira, secretário adjunto de desenvolvimento social, Vitor Calvalcante, secretário da Educação, Edilma, presidente da Associação Sonho de Criança, Severino Gomes, sargento Denis, secretário de Segurança Urbana, Diogo Guedes, comandante da Guarda Municipal, Noé Estreira, secretário da Defesa Civil, secretário adjunto de trabalho e produção, José Gadelha, secretário adjunto de educação, América, coordenador do Cine, Adenio Lima, superintendente do Instituto de Previdência, Roberto Wagner, secretário de Habitação, Socorro Gadelha, secretário de Infraestrutura, Chacenca da Hora, secretário adjunto de segurança, Assis Freire, secretário de saúde, Adalberto Fugêncio, secretário executivo da ouvidoria, Benilton Lucena, secretário de políticas públicas para as mulheres, Adriana Urquiza, secretário adjunto de turismo, Graco Parente. Coordenador do Patrimônio Cultural, Cássio Andrade, da Mata Internacional, Cândida Vargas, Maurício Arias, líder comunitário, Seu Luiz da Padaria, Daniela Bandeira, secretária de planejamento, da Controlaria Geral do Município, Ludinaura Regina, Ana Geovana, secretária adjunto de saúde, Max Bichara, secretário da Receita Municipal, José Bezerra, secretária adjunto da gestão governamental, Manoel Júnior, que já está na mesa, vice-prefeito, professora Dilma, já falei, vereador Duval Ferreira, secretário de ciência e tecnologia, Max Fábio, secretário da Receita Federal, Ubiratã Pereira, secretário de transparência pública, Eduardo Carneiro, que já está aqui na mesa, deputado estadual, Sérgio Barbosa, secretário de finanças, Tia Luzia, líder comunitário de Mangabeiras, José Luiz, presidente da associação do Jardim Cepol, Emano do Santos, secretário da Juventude, Esporte e Recreação, Sergé, e Delvânio Macedo, secretário da gestão governamental e articulação política. Pronto, são esses os presentes de destaque, senhor presidente. Abelardo Jurema, ainda secretário do Meio Ambiente, meu amigo, e Santino, ex-vereador, está por aí, em algum lugar. Vereador Marmute, e Demas Joaquim, do Sindicato de Trabalhadores Rurais de João Pessoa. Vereador João Almeida também. Leia do Expediente Mesa, convido a vereadora Elisa para presidir os trabalhos enquanto eu faço uma fala. Bom dia, mais uma vez, vereador Bruno. Saúdo, excelentíssimo senhor prefeito, Luciano Cartacho, excelentíssimo vice-prefeito Manel Júnior, meus nobres, colegas, vereadores e vereadoras, autoridades aqui presentes, profissionais da imprensa, funcionários, funcionárias dessa casa, familiares, amigos, todos que nos honram com as suas presenças. telespectadores da TV Câmara, hoje é um dia muito importante para esta casa, a retomada dos trabalhos legislativos neste ano de 2019. Após o período de recesso, esse momento renova o nosso compromisso em cumprir a missão que nos foi confiada pelo povo, de fiscalizar e criar leis em busca de uma cidade cada vez melhor para todos nós. Eu costumo dizer que vereadores não tiram recesso, nem férias, nem folga, nem feriado, sempre trabalhando, não é, Léo? De domingo a domingo. É, que mesmo com a pausa nos trabalhos legislativos, nós continuamos trabalhando. Não tem como ser diferente, pois somos os políticos mais próximos do povo. E, aonde chegamos, estamos sempre ouvindo alguma demanda da população. e imediatamente pensando em como resolvê-la. Ser vereador é, de fato, uma missão. E eu quero dizer que muito me orgulho a participação de cada parlamentar milanês e a qualidade da produção da atual legislatura. Damásio Franca, Damásinho, que está nos surpreendendo a cada dia. O primeiro semestre de 2019 aqui na Câmara foi bem movimentado, com discussões diversas, diversas áreas, entre as quais tivemos destaque na área de educação, professora Dilma, dentre as quais tivemos destaque também na área de saúde, acessibilidade, mobilidade urbana, infraestrutura, o combate à violência contra a mulher e a valorização do trabalhador. Os vereadores pessoenses ainda apoiaram diretamente negociações entre a gestão municipal e os agentes de saúde que tiveram nessa casa, motoristas por aplicativos e ambulâncias da cidade. Foram quase 7 mil matérias que tramitaram na casa nesse período. São as necessidades do nosso povo sendo discutidas para que possamos chegar às soluções. Quero registrar que o Bom Diálogo tem marcado essa trajetória. e sei que seguiremos assim, mesmo quando divergimos nas ideias e opiniões, pois discordar é saudável, necessário e democrato, vereador Tiago. Mas o objetivo aqui é um só, o bem do povo da nossa cidade. Essa união tem nos guiado para um desempenho cada vez melhor e mais produtivo na Câmara. E isso tem fortalecido o poder legislativo municipal, beneficiando cada vez mais a população como deve ser. Nosso compromisso em dar voz a todas as bancadas tem sido mantido, pois temos a consciência de que um povo diverso precisa de representantes políticos também com pensamentos diferentes, pois só assim a representatividade. e a atual mesa diretora demonstra essa realidade a partir das diferenças políticas e ideológicas e da presença de situação e oposição. Seguimos agora para mais uma etapa do ano e tenho certeza de que seguiremos fazendo um excelente trabalho junto com a mesa diretora, vice-presidente Léo Bezerra, segundo vice-milandês Neto, Elisa Virgínia, nossa primeira secretária, Humberto Pontes, segundo secretário e Chico do Sindicato como terceiro secretário. Cheguiremos juntos a cada vereador, todos empenhados na realidade de ações que melhorem a vida de cada cidadão deste município, sem qualquer distinção. Com os vereadores o bispo Zé Luiz, vereador Bosquinho, vereador Bruno Farias, vereador Carlão, vereador Damásio, vereador Dinho, a vereadora Helena Holanda, o vereador João dos Santos, o vereador João Almeida, o vereador professor Gabriel, o vereador Lucas de Brito, o vereador Marmute, o vereador Luiz Flávio, a vereadora Raíssa, a vereadora Sandra, o vereador Tiago, Tanilson, Tibério, além dos vereadores, como o Duval Ferreira, que reforça o quadro da prefeitura na Sessitec, e o vereador Elton René no Procon. Tivemos um primeiro semestre de muitas ações. A Escola do Legislativo concluiu duas turmas do programa Aprendi de Vereador, trazendo estudantes para conhecer o processo Legislativo e se tornarem multiplicadores de informações sobre o funcionamento da nossa Casa. Além disso, a Escola firmou parceria com o Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba na realização de ações que promovem a cidadania e o programa Escola da Câmara, que segue disponível para a população. Ainda falando em educação, professor América, não posso esquecer de falar de um projeto da TV Câmara, que virou referência nacional. Nós criamos o programa Pílulas do Conhecimento este ano, e as videoaulas estão ultrapassando as fronteiras da Paraíba, sendo exibidas por emissoras de outras instituições, a exemplo das câmaras em São Paulo, na Bahia e em Goiás. Isso muito nos orgulha, pois é o nosso trabalho, dos nossos profissionais, sendo reconhecidos pela qualidade e importância educacional. Por falar nisso, o Pílulas do Conhecimento é um dos programas do nosso projeto de educação. Nos próximos dias, estamos assinando uma parceria com a Prefeitura Municipal de Jopessoa para tornar a TV Câmara oficialmente fornecedora de conteúdo para as escolas do nosso município. O programa Nosso Bairro, que conta a história de cada bairro da nossa capital. E o Informe Cidadão, que traz pautas importantes para a sociedade. também estarão presentes nas aulas para os estudantes da rede pública municipal. Outra novidade que apresentamos no semestre passado e que veio dando certo foi a estreia do programa jornalístico da Rádio Câmara. Além das transmissões das sessões e audiências públicas, o Jornal Câmara passou a trazer o resumo dos trabalhos da casa também no rádio, sendo mais uma ferramenta de aproximação do povo com o trabalho dos vereadores, agora no rádio. Falando em novas ferramentas, preciso citar ainda o novo portal da Câmara. Nós aderimos ao padrão nacional do sistema interleges, administrado pelo Senado Federal. Além de mais segurança para todo o conteúdo, a facilidade de acesso a essas informações do SAPL, o sistema de apoio ao processo legislativo. Faz com que a população possa conhecer mais de perto o que cada parlamentar está produzindo. Isso é mais transparência e incentiva a participação popular cada vez melhor. Nós sabemos que temos o que comemorar, mas sempre digo que a busca por melhoria é constante e não vamos medir esforço para que novas conquistas sejam alcançadas. Posso adiantar que investimentos em tecnologia vão otimizar ainda mais os trabalhos dessa casa e dar mais voz ao povo de João Pessoa. Seguiremos também estreitando a relação com os demais poderes, com o diálogo e compartilhamento de ideias. Ao prefeito Luciano Cartacho, eu quero dizer que a união entre Prefeitura e Câmara existirá e seguirá respeitando e seguirá firme, sempre com o objetivo do bem comum, respeitando as prerrogativas constitucionais de cada um dos poderes e valorizando a boa parceria já construída. Quero agradecer a todos e todas que fazem a Câmara de João Pessoa essa instituição respeitada, só trabalhando de maneira coletiva e ouvindo cidadãos, servidores e parlamentares se constroem resultados que beneficiam a população. E assim continuaremos nossa jornada. Que Deus nos abençoe, abençoe essa casa e vamos em frente. Um grande abraço. convido agora o excelentíssimo senhor prefeito Luciano Cartaz para fazer o seu pronunciamento. meu bom dia a todos e todas. Quero dizer da alegria, da satisfação de retornar mais uma vez a Câmara Municipal, de rever os colegas vereadores, servidores dessa casa, ter uma história de vida dedicada a este poder, seu papel, a importância que a Câmara Municipal tem para uma cidade do Porto de João Pessoa. Portanto, eu gostaria de saudar todos os vereadores e vereadoras aqui presentes, começando com o presidente João Crujinha, parabenizar pelo fechamento e já a reabertura de um novo semestre. Eu sei dos desafios que é enfrentado no dia a dia em relação às questões específicas da Câmara Municipal, também em relação a cobranças da sociedade, pelo papel exercido por cada um dos vereadores aqui, lideranças de cada bairro da nossa capital. Quero saudar também o nosso vice-prefeito Manuel Júnior, parceiro importante da nossa gestão, fazer uma saudação à vereadora Elisa, ao deputado Chador Eduardo Carneiro, enfim, a todos que vieram prestigiar a imprensa, a população de um modo geral. Eu vou fazer um discurso um pouco mais rápido, mais breve do que de costume, mas não poderia deixar de colocar claramente a minha satisfação, presidente Corujinha, de estabelecer uma parceria com a Câmara Municipal que já vem de alguns anos, mas eu tenho certeza que na sua gestão a gente avança ainda mais, no sentido de que a cidade, ela tem um papel muito importante no dia a dia das pessoas, vereadora Raíssa, mas muito importante mesmo. Ontem a cidade de uma pessoa completou 434 anos de história e a gente, quando começa a andar na cidade, começa a ver as mudanças, as transformações e começa a conversar com o povo dessa cidade, a gente percebe o grau de responsabilidade que todos nós temos de saber separar as disputas políticas, de saber separar as divergências do interesse maior do povo de João Pessoa. Então, eu estou aqui mais uma vez para estender a mão para dizer que o Poder Executivo, que a Prefeitura de João Pessoa, com todos os seus servidores, com todos os secretários e secretárias, com o prefeito, com o vice-prefeito, tem essa sensibilidade de entender que juntos nós podemos fazer mais pela cidade, que juntos a gente pode superar os grandes desafios que o Brasil inteiro tem enfrentado nos últimos anos. Então, nós estamos iniciando esse segundo semestre e já é realmente uma demonstração clara de que nós estamos no caminho certo. nós estamos completando agora o sétimo ano de gestão. Ou seja, daqui a pouco a gente entra no último ano de gestão e já é possível pensar, já é possível constatar, eu diria, que o modelo de gestão implementado nessa cidade, o modelo de gestão por resultado, que melhora a vida das pessoas, que melhora o dia a dia da cidade, que investe na infraestrutura da nossa capital, que prepare essa cidade para o futuro, ele foi amplamente aprovado pela população da nossa cidade e mais do que isso, ele consegue colocar em prática algo que é essencial, que é a melhoria da qualidade de vida da população. Então, os resultados apresentados pela nossa gestão ao longo de quase sete anos já nos dá a certeza, a garantia de que nós fizemos a opção correta, que nós escolhemos o melhor caminho, que é cuidar das pessoas, cuidando da cidade e, acima de tudo, das pessoas que mais necessitam, que mais precisam da presença do poder público no seu dia a dia. E, para demonstrar exatamente isso, a gente tem percebido aí que, durante esses sete anos de gestão, nós temos enfrentado uma turbulência política, administrativa, no país inteiro. Quando nós assumimos a prefeitura, em 2003, tinha-se um cenário político. Sete anos depois, a gente percebe um cenário completamente diferente. Desde 2014, se instalou uma crise econômica, política e administrativa nesse país. Hoje, a gente tem 12 milhões de desempregados nesse país, mas a gente percebe que o foco na gestão, o planejamento, os resultados apresentados nas mais diversas áreas, não perder tempo em olhar para o passado, em buscar culpados, e sim olhar para o presente e para o futuro, respeitando a nossa história. eu tenho certeza que nós fizemos a melhor opção, nós fizemos a melhor opção que foi manter o foco na gestão, no trabalho, nos resultados, para poder enfrentar esse grave desafio que passa hoje o país. Então, isso tem sido um diferencial importantíssimo na nossa gestão e foi exatamente em função deste foco, deste planejamento, que a gente pode chegar, repito, ao sétimo ano de gestão, mantendo a nossa capacidade de investimento, mantendo a capacidade de melhorar a vida das pessoas. A demonstração concreta daquilo que eu estou falando é que a gente chega ao aniversário da cidade e, mais uma vez, a prefeitura tem fôlego, tem pernas, tem investimento para apresentar mais de 208 milhões de reais de investimento na qualidade de vida do nosso povo. É algo realmente importante, é algo realmente inovador. Vereador Fernando Milanês, líder da nossa bancada, é algo que eu diria que é resultado exatamente desse foco da gestão, do planejamento, dos investimentos, de cuidar do dia a dia, de pensar no cidadão e, quando a gente chega no aniversário da cidade, a gente faz um investimento como esse. Ontem, quem pôde perceber a programação que foi apresentada para o aniversário da cidade, a gente teve a oportunidade de sair e conversar com o povo e tem algo que é muito tangível, tem algo que está no ar nessa cidade, tem algo que quem tem sensibilidade política, quem tem diálogo com a população, percebe facilmente, não estou falando de uma obra específica, eu estou falando da autoestima do povo de João Pessoa. Ontem, eu conversei com muita gente nessa cidade, ontem, eu assisti muitos programas de televisão, vereador João Almeida, ontem, eu prestei atenção no cotidiano, no dia a dia das pessoas, no olhar de cada cidadão dessa cidade, de cada criança e pude perceber claramente isso. João Pessoa deixou de ser aquela cidade imprensada entre Recife e Natal. João Pessoa deixou de ser aquela cidade acanhada que no turismo, vereador Fernando Milanes, que no turismo está aqui o secretário Graco, o vereador Fernando Milanes não está podendo estar presente nessa solenidade, mas é o nosso secretário de turismo e percebe claramente o que eu vou falar aqui. A gente pôde perceber durante todo o dia de ontem que a população de João Pessoa está com autoestima muito elevada, que a cidade tem tido aí uma percepção muito grande do que é qualidade de vida, do que é enfrentar uma crise com resultados, com números que transformam o dia a dia da população. Então, ontem, nós tivemos a satisfação de entregar a primeira etapa do Parque da Bica, do novo Parque da Bica, que simboliza muito para a nossa cidade. Primeiro, porque a gente consegue resgatar algo essencial que está presente na Bica, que é algo que quem tem uma percepção clara entende que a gente sabe o significado de a gente poder fazer esse resgate da memória afetiva da cidade de João Pessoa. A Bica está no coração do centro histórico, a Bica tem uma história de gerações e gerações de pessoas, de crianças, de adultos, de jovens, da terceira idade, que passaram pela Bica e que guardam esse sentimento no coração de cada um. Então, ontem, quando a gente entregou a primeira etapa do Parque da Bica, do novo Parque da Bica, deu para perceber claramente a sensibilidade que essa gestão tem de fazer aquilo que realmente tem identificação com a cidade de João Pessoa. Nós incorporamos a Bica ao cenário do bairro do Roger. Quem visita o Parque da Bica hoje sabe que, antes mesmo de entrar no parque, o parque já se espalhou para o bairro, para a cidade. Então, nós fizemos uma verdadeira alameda na entrada do Parque da Bica, onde a população do bairro, onde as pessoas, os moradores da rua, aliás, ali na frente, podem usufruir diariamente, diariamente, da beleza, da importância, do meio ambiente, do significado histórico e cultural que o Parque da Bica tem para todos nós. Então, a revitalização do novo Parque da Bica vem com esse sentimento, vem, primeiro, com essa questão de fazer esse resgate da memória afetiva da nossa cidade. Segundo, também de valorização do nosso centro histórico. Nós sabemos do Val Ferreira que a Bica está inserida no nosso centro histórico. Então, é mais um passo largo que a nossa gestão dá também na revitalização do nosso patrimônio histórico e cultural. E, é claro, também, estabelecendo, resgatando também uma nova relação entre as pessoas que vão visitar o parque e o meio ambiente. Agora, com programas, com projetos específicos serão desenvolvidos desde a educação ambiental, passando também na área da saúde com novos investimentos em práticas integrativas, a gente vai perceber claramente que a cidade vai respirar um ar puro, que a cidade vai poder usufruir não apenas da visita aos animais que estão na Bica, mas de uma contemplação, de um espaço de lazer, de convivência muito importante para a cidade de João Pessoa. Então, essa mudança, essa transformação que nós realizamos no Parque da Bica tem muito a ver com esse significado que o parque tem não só para o centro histórico, mas para a cidade de João Pessoa como um todo. Então, o investimento fundamental que nós realizamos ontem no Parque da Bica e que demonstra para a gente que a nossa gestão, sem dúvida alguma, é a gestão que mais investiu no centro histórico da nossa capital. Eu não tenho a menor dúvida disso. se a gente pegar os investimentos feitos no Parque da Lagoa e ontem quem andou pela cidade viu como a cidade, como a população se apropriou do Parque da Lagoa. Como a cidade vivencia o seu dia a dia passando pelo Parque da Lagoa. Quem passa na Praça da Independência do mesmo jeito, na Casa da Póvora, no Hotel Globo, no Parque Sanhoá, que nós vamos construir o Parque Sanhoá para a cidade de João Pessoa, dar mais qualidade de vida ao nosso povo. Quem passa pela cidade percebe os investimentos que foram feitos também na Praça João Pessoa, na Praça 1817, enfim, em diversas regiões do centro histórico da nossa capital, percebe que a nossa gestão não ficou no discurso de falar de centro histórico. Nós enfrentamos todos os desafios e hoje a gente tem um centro histórico no novo patamar. e é exatamente desta forma que nós também já iniciamos, já iniciamos um investimento muito importante, que é a colocação da iluminação em LED em todo o centro histórico da nossa capital. Serão 243 ruas. Em cada beco, em cada ladeira, em cada rua do centro histórico, nós teremos a iluminação em LED. Quem teve ontem na procissão pode perceber que a Avenida, que a General Osório já está completamente iluminada com LED, que é uma iluminação mais sustentável, que ilumina melhor, que clareia melhor, que é mais econômica para a Prefeitura e que dá muito mais segurança às pessoas. Então, a crítica que se fazia antes em relação à segurança no centro histórico, eu quero dizer que a Prefeitura de uma pessoa, o vereador Bira, está fazendo a sua parte e está fazendo muito bem. Está fazendo os investimentos importantíssimos para que as pessoas possam usufruir, possam viver, possam ocupar permanentemente o centro histórico na nossa cidade. São 2.400 pontos de luz que nós vamos trocar no nosso centro histórico e que vamos pegar, logicamente, também as ruas principais dos bairros que fazem uma circunvizinhança, vamos dizer assim, com o nosso centro histórico. Nós vamos pegar uma parte do bairro de Itambiá, nós vamos pegar uma parte importante do bairro do Roja, nós vamos também levar a iluminação para uma parte já imediatamente também com essa iluminação do centro histórico do bairro da Torre, nós vamos também fazer parte de Jaguaribe e parte de Cruz das Armas. Então, o centro histórico, ele vai ficar contemplado com a iluminação 100% LED. Estivemos na associação comercial, estivemos conversando com o CDL, é uma demanda também de quem trabalha, de quem produz no nosso centro histórico e, claro, também da igreja, católica, evangélica, realiza diversos casamentos, vereadores raízes no centro histórico no período noturno, logicamente. Então, o centro da nossa capital vai ganhando dia a dia mais infraestrutura, mais segurança, mais condições para que a gente continue nesse rumo de transformar o centro da nossa capital num polo turístico, econômico e cultural. Então, nós vamos fazer nesse investimento a cada momento na cidade de João Pessoa com essa visão de que o centro faz parte do nosso patrimônio e que vai potencializar ainda mais o nosso turismo. Dentro desta área também de iluminação, de valorização da nossa cidade, a gente está avançando cada vez mais no programa LED nas ruas. Vocês estão vendo aí que a prefeitura de João Pessoa começou o investimento nos bairros da nossa cidade. Então, quem passa hoje pelo Alto do Mateus, por exemplo, já sabe que ali nós temos um bairro 100% iluminado com LED em todas as ruas do Alto do Mateus. O Cidade Verde também em Bairro das Indústrias da mesma forma, o Bairro das Indústrias também, o Distrito Industrial, toda essa região da cidade nós estamos avançando com iluminação em LED. E claro que contemplará novos bairros como Mandacaru, Alto do Céu, Jardim Planalto, Costa e Silva, entre outros bairros da nossa capital. passando também pelo investimento nas 28 maiores avenidas da cidade de João Pessoa. Nós já fizemos mais de 14 avenidas, se você perceber, a Pitácio Pessoa, a Rui Carneiro, a nossa Orla inteira, a Sérgio Guerra no bairro do Bancários, ou seja, em diversas regiões da cidade, a gente percebe que a iluminação em LED já é uma realidade, já gera bem-estar, já gera segurança para as pessoas. E vamos dar sequência. Está aí a Avenida Sanhoá, o Acesso Oeste também, que é uma das entradas da cidade de João Pessoa. A Avenida Oliveira, com o chatuz, também no bairro do Bessa, passará também a receber a iluminação em LED. A principal avenida do bairro do Valentino Figueiredo também vai receber a iluminação em LED. Então, essa parte da infraestrutura, do embelezamento da cidade, da sustentabilidade, é algo muito importante e nós vamos avançar a cada instante, a cada minuto, no sentido de contemplar a cidade com a iluminação nova, moderna, sustentável e mais segura para todos nós. Se a gente vai para uma outra área que eu considero fundamental e marca da nossa gestão, a gente tem um investimento fundamental na área da educação. Nós estamos falando de 67 milhões de reais de investimento na área da educação. Nós vamos começar agora a reforma, ampliação, construção e algo também que é muito importante nas nossas escolas, climatização de 45 escolas na cidade de João Pessoa. Está aqui a professora Dilma, a professora América que sabe que uma cidade, que um Estado, que um país, ele não pode pensar no futuro se ele não tiver, Manuel Júnior, um foco, um investimento, um resultado apresentado na área da educação. Então, nós vamos investir mais 67 milhões de reais, as licitações já aconteceram, as obras já vão ser iniciadas agora e já esse mês a gente também entrega algumas escolas dentro desse novo padrão. Isso também é muito importante porque, presidente Corujinha, a gente também já está na primeira fase que vamos entregar até o final do ano, no mais tardar janeiro do próximo ano, já para a abertura do ano letivo de 2020, nós vamos entregar a primeira etapa do centro de educação integrado no bairro de Mangabeira e já licitamos, já estamos na fase de licitação também da segunda etapa. Então, nós vamos ter um modelo muito importante de escola em tempo integral, um centro de educação integral que vai contemplar as oito escolas do município no bairro de Mangabeira. ou seja, os alunos que estudam pela manhã vão ter a oportunidade de, à tarde, estar no centro de educação integrado. Aqueles que estudam à tarde vão fazer o contraturno no período da manhã no centro de educação integrado. Então, um espaço que vai desde o reforço escolar, do acompanhamento passo a passo do dia a dia do aluno, dentro de um projeto muito importante de geração alfabetizada, nós estamos trabalhando um conceito importante na educação de fazer com que a gente tenha uma geração alfabetizada na idade certa que esse degrau começa lá nas nossas creches, no ensino básico, que comece nos nossos ambientes importantíssimos e bem-ságio nas nossas creches e que vão passando pela escola e que vão chegar ao centro de educação integrado. Essa segunda etapa, Regina, vai chegar com muita coisa boa para o bairro de Mangabeira. A escola vai contemplar espaços importantes para a prática do esporte, como ginásio, como piscina, como atividades poliesportivas. Nós vamos ter também a oportunidade de ter cinema, de ter teatro. É realmente algo inovador em termos de Nordeste, eu diria em termos de Brasil, pela qualidade do que está sendo construído lá e que vai agregar algo fundamental que é a escola em tempo integral para todos nós. Então, a gente já tem essa fase bastante avançada e nós acreditamos que nós vamos chegar no primeiro semestre do próximo ano entregando essa primeira etapa e já avançando para que até o final do ano que vem a gente contemple a cidade, contemple o bairro de Mangabeira com esses investimentos. Já são mais de 450 cuidadores em salas de aula. Isso é muito importante para todos nós. A criança com deficiência é muito bem acolhida nas nossas escolas, então, a gente tem uma escola acolhedora, uma escola inclusiva e isso vai ser muito importante para todos nós. Hoje, a Prefeitura de João Pessoa tem a satisfação de dizer que nós já passamos de 20 mil alunos no ensino em tempo integral na nossa cidade. 20 mil alunos da rede municipal já estão contemplados com o ensino em tempo integral e com a chegada do SEI a gente vai ampliar mais ainda. Então, é esse investimento que nós vamos fazer na educação e, claro, para atrair ainda mais as pessoas para a escola, as pessoas com deficiência, nós estamos entregando agora, este mês, mais 12 alunos novos, alunos acessíveis, adaptados, para que a gente possa ir buscar essas crianças em casa e buscar essas crianças no aconchego da família, trazer para a escola, ter os cuidadores para acompanhar o dia a dia dessas crianças em sala de aula, depois levar novamente essas crianças para casa com todo esse acompanhamento desses profissionais qualificados. Então, nós estamos muito felizes porque o investimento na educação é cada vez maior na nossa cidade. Se a gente pensa também em algo que também é fundamental e que é outra marca importante da nossa gestão, a gente chega na habitação. Então, nós vamos ter a oportunidade também de ter um investimento junto com o governo federal de mais 67 milhões de reais em habitação na nossa cidade. nós vamos concluir as obras do residencial Vista Verde e fica lá no bairro do Vieira Diniz. Serão mais de 400 apartamentos que nós vamos entregar para gerar bem-estar, para gerar qualidade de vida, para fortalecer a relação familiar, ofertando um lar de qualidade para as nossas famílias, para as nossas crianças, garantindo um futuro melhor para cada uma delas. Então, é um investimento muito importante que nós estamos fazendo, Prefeitura, Governo Federal, para que a gente possa efetivamente entregar esta obra que tem um significado muito importante para todas as famílias. Além disso aí, se você pegar uma outra área importante da nossa gestão, outra área da cidade de João Pessoa, que era uma área de risco, a Saturnino de Brito, que fica aqui pertinho, no centro da nossa cidade, nós vamos entregar lá também, secretária Socorro Gadelha, mais 400 apartamentos, mais 400 apartamentos neste condomínio, que era uma verdadeira área de risco. Eu moro em João Pessoa faz muito tempo, morei muito aqui, muito tempo, na Rua das Trincheiras, joguei muita bola no campo da matança, ali embaixo, daqui a Rose que sabe o que eu estou dizendo. E eu sei o que era aquela área da cidade, eu sei o que era no período de chuva, o drama daquelas famílias, desabamento de barreiras, e hoje a Prefeitura fez uma intervenção em toda a infraestrutura, tirou as pessoas da área de risco e vai ofertar moradia digna para essas famílias. Então, isso tem um significado muito importante para cada um de nós, e nós queremos chegar no final do ano, antes do Natal, e daí se presenta à cidade, daí se presenta às famílias, ofertando moradia digna para essas famílias. Quero tratar também de uma outra área muito importante, que é a comunidade do S. Eu sei que tem alguns vereadores e vereadoras aqui que têm uma atuação nesta área. Quem visita hoje a comunidade do S sabe o trabalho que a Prefeitura está fazendo lá, Tiago. Mais uma vez, nós saímos do discurso fácil de defender as pessoas, de dizer que aquilo é o melhor para as pessoas, para efetivamente melhorar a vida das pessoas. Então, nós estamos fazendo uma intervenção muito bacana na comunidade do S, que passa por drenagem, por pavimentação, por praça, por ciclovia, que vai mudar completamente a realidade daquela comunidade. O vereador João dos Santos esteve conosco lá fazendo uma visita e percebeu a mudança, a transformação que nós estamos realizando na vida dessas famílias. Que assim que concluímos essa primeira etapa, que é exatamente a infraestrutura de toda a comunidade do S, nós vamos ter também a construção de moradias. Serão mais 400 apartamentos que nós vamos construir lá na comunidade do S. Então, são investimentos em diversas áreas da cidade que têm esse papel exatamente de enfrentar os graves desafios da cidade de João Pessoa. Está aqui o secretário Noé Estrela, que sabe o que é área de risco na cidade de João Pessoa, que conhece como ninguém o dia a dia da cidade, das comunidades e sabe que nós elaboramos um projeto de enfrentar esses desafios. Não é apenas no período das chuvas, não é apenas para socorrer as pessoas no período chuvoso, mas, acima de tudo, para investir na infraestrutura e para reduzir o número de áreas de risco na cidade de João Pessoa. Nós tivemos fortes chuvas caindo nessa cidade durante os meses de junho e de julho. Nunca choveu tanto, Beto, na cidade de João Pessoa. Se a gente faz um paralelo entre as cidades nordestinas, entre as capitais nordestinas, olha para Recife o que é que aconteceu e olha para a cidade de João Pessoa. Problemas nós tivemos, nós estamos falando da cidade com 434 anos da cidade, de existência, mas hoje nós podemos dizer que, graças a Deus, não tivemos um único óbito, não tivemos famílias desabrigadas como existia no passado. Quando nós assumimos a prefeitura em 2013, teve uma chuva nessa cidade que não foi nem sombra do que choveu recentemente em João Pessoa. E a cidade teve mais de mil famílias desabrigadas. Era comum interromper o calendário escolar para colocar essas famílias nas escolas municipais. hoje a realidade é outra, completamente diferente. Por isso que eu estou dando esses dados aqui, que são fundamentais. Olha a mudança no Timbó, olha a mudança na Saturnino de Brito, olha a mudança no bairro São José, olha a mudança na comunidade do Oeste e tantas e tantas outras comunidades de Almeida que a gente está enfrentando, que a gente está no dia a dia, que a gente está buscando juntas alternativas nesse sentido. Então, tem muita coisa para fazer ainda, mas nós estamos fazendo cada vez mais e fazendo o que nunca foi feito. Então, é esse investimento que realmente muda para melhor a vida das pessoas. Se a gente pegar em outras áreas de intervenção, a gente percebe também o investimento que a Prefeitura está fazendo e que vamos entregar agora, vamos entregar agora nos próximos meses, nos próximos 60 dias no máximo, a Avenida Pedro II, completamente nova, desde a iluminação em LED, desde o início da Avenida, chegando até a Universidade Federal da Paraíba no sentido do Bancários e no sentido do bairro do Castelo Branco. Então, na próxima procissão de Nossa Senhora da Penha, vereador Marco Vinicius, que frequenta a procissão há muitos anos, vai poder perceber que a população vai sair daqui, da Rua das Trincheiras com iluminação em LED, da Avenida João Machado com iluminação em LED, da Avenida Pedro II com iluminação em LED, da Avenida Sérgio Guerra com iluminação em LED, da Hilton Souto Maior com iluminação em LED e vai poder chegar ao bairro da Penha, à Praia da Penha, com mais segurança, com mais bem-estar, numa procissão de fé, de confiança do nosso povo em Nossa Senhora. Então, isso tem um significado muito importante para todos nós, além, é claro, da intervenção numa ciclovia, numa mudança importante que nós fizemos em relação ao alambrado ali naquela área, em relação ao muro, de uma área que não é do município de João Pessoa. Secretário Adelmar, não era responsabilidade do município de João Pessoa, mas Sachenca, nós fomos lá, Daniela elaborou o projeto e hoje a gente está realizando uma intervenção que às vezes as pessoas ficam perguntando, mas aquilo ali é da prefeitura, é da prefeitura, é da prefeitura, somos nós que estamos fazendo aquela intervenção toda ali, porque nós entendemos que a Avenida Pedro II é um corredor muito importante que liga o centro da cidade à zona sul da nossa capital. A poda realizada ali também foi a prefeitura de João Pessoa que fez essa intervenção. Então, eu diria para vocês que nós estamos enfrentando os desafios importantes da cidade de João Pessoa, nós vamos iniciar agora também este mês o Ginásio da Praça da Paz, o Ginásio da Praça da Paz, está aqui a vereadora Sandra Marroca, que tem uma intervenção, um trabalho naquela área, que está também buscando resolver esse problema, nós vamos estar juntos, Sandra. Independente de questão de oposição e de situação, quero fazer esse convite público para que a vereadora possa estar lá com a gente fazendo um ato importante de início das obras do novo Ginásio da Praça da Paz no bairro do Bancário. Quero também dizer que ontem, aliás, antes de ontem, no domingo, nós estivemos junto com vários vereadores aqui presentes, estiveram conosco no Jardim Oceania, iniciando as obras da primeira ecopraça da cidade de João Pessoa. Da primeira ecopraça da cidade de João Pessoa. Construído, vereador Léo, construído no diálogo com as famílias, construindo, ouvindo a população, um movimento que se criou de moradores que pegaram raiz num espaço vazio e começaram a trabalhar num conceito novo de ecopraça, convidaram a prefeitura para discutir e nós tivemos diversos secretários municipais que foram lá, que foram conversar, que foram entender que modelo era aquele, que foram dialogar com os moradores para dizer como é que o poder público se associa a uma ideia da comunidade dar as mãos para a gente fazer algo inovador na cidade de João Pessoa. Nesse conceito de cidade sustentável, de cidade que tem uma preocupação com o meio ambiente e daí surgiu um belo de um projeto que nós iniciamos agora e nos próximos 120 dias vamos ter a oportunidade de estarmos lá juntos para fazer a entrega da primeira ecopraça na cidade de João Pessoa. vamos também iniciar agora neste mês de agosto quem não se lembra ali no retorno de Manaíra aonde fica a praça do carro antigo pois a prefeitura vai também revitalizar aquela área a prefeitura vai iniciar essa obra porque tem um significado importante para os moradores do Beste e para a cidade como um todo. A gente vai fazer uma intervenção projeto pronto licitado recurso garantido nós vamos fazer uma intervenção muito importante naquela área. quero também trazer uma boa notícia que está aqui no A Estrela já fiz referência em relação a isso no sentido de que a gente possa já agora este mês nós estamos recebendo equipamentos máquinas importantes para esse trabalho preventivo nos bairros da nossa capital então a prefeitura está investindo mais de 7 milhões de reais em máquinas e equipamentos escavadeira pá mecânica caminhões vários equipamentos que vão chegar sem dúvida alguma para melhorar a infraestrutura da cidade uma parceria da Secretaria de Infraestrutura com a Defesa Civil com a Secretaria de Desenvolvimento Social com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano com a Secretaria de Esporte também porque a gente vai poder fazer intervenções nos campos de futebol então nós vamos ter aí equipamentos importantíssimos para que a gente melhore a qualidade dos serviços ofertados nos bairros da nossa capital fazia décadas que a prefeitura não comprava não investir em equipamentos como nós estamos investindo agora exatamente para a gente ter uma intervenção também ainda maior nas praças da nossa cidade então é um investimento que a gente está recebendo já a partir de agora e vamos sem dúvida alguma montar um cronograma montar um calendário de presença desses equipamentos nos bairros e nas regiões da cidade para que a gente possa melhorar a infraestrutura urbana independente dos investimentos que nós estamos fazendo no programa mais asfalto e mais pavimentação na nossa cidade quero passar para um outro ponto estou encerrando mas dizer que também novos investimentos na área da saúde novos investimentos serão mais de 4 milhões de reais de investimento vamos entregar a central de imunização que é muito importante fica ali na BR no caminho do centro administrativo municipal para as campanhas de vacinação a saúde preventiva ela tem um papel muito importante então nós vamos fazer a entrega deste equipamento assim como no céu de Mangabeira o centro de especialidades odontológicas nós vamos entregar também na zona sul da nossa capital é um investimento muito importante que nós vamos fazer já a partir de agora e claro também nós vamos entregar a nova UTI neonatal do Instituto Canina Vargas dentro de um padrão muito importante uma gestão humanizada que vai cuidar das crianças que cuida das crianças desde o momento que ela nasce ainda recém-nascidas a gente tem tido esse carinho essa preocupação então é um investimento muito importante que o Instituto Canina Vargas está fazendo na UTI neonatal e claro também o novo serviço de hemodinâmica no Hospital Santo Isabel é algo que a gente vai também contemplar a cidade que eu tenho certeza que vai ser muito importante na área da cardiologia e vamos entregar agora também mais duas unidades de saúde da família a unidade de saúde da família do Baleado o professor Luiz Flávio está aqui está aqui o professor Gabriel é um investimento muito bacana que nós vamos fazer e vamos entregar exatamente no Baleado ali no bairro de Cruz das Armas e o outro também que nós vamos fazer no Parque do Sol vamos entregar também mais uma unidade de saúde da família no Parque do Sol então nós vamos continuar com o investimento nas mais diversas áreas da cidade de uma pessoa no desenvolvimento social vereador Damazinho nós vamos ter a casa de passagem que é algo também importante para os moradores de rua nós vamos fazer essa entrega já agora na nossa programação do mês de agosto também novos ônibus adaptados assim como na educação também no desenvolvimento social nós vamos fazer a entrega desses equipamentos importantes para o dia a dia para a rotina para a mobilidade dessas pessoas dessas famílias e vamos também fazer investimentos está aqui o secretário Zé Gadelha um cronograma de entrega de novos recursos através do Banco Cidadão para gerar emprego para gerar renda para fortalecer a nossa economia então nós vamos fazer um investimento muito importante que custaram mais de 820 empreendedores e nós vamos estimular com a liberação de mais de 4 milhões de reais através do Banco Cidadão para o microempreendedor na cidade de João Pessoa gerando microcrédito fortalecendo a microeconomia do nosso município e fazendo o nosso papel gerador de emprego e renda dando oportunidade para as pessoas sustentarem a sua família para gerar emprego na nossa cidade e para finalizar quero colocar também algo que vai ser muito importante para a cidade de João Pessoa quando eu estive aqui no início do ano na abertura do primeiro semestre de 2019 eu fiz um compromisso com vocês com a cidade de iniciarmos a nova avenida de Epitácio Pessoa eu quero compartilhar a alegria com cada um de vocês o projeto já está pronto licitado e nós vamos iniciar essas obras até o mês de outubro esse é o grande desafio que nós vamos enfrentar mais uma vez nessa cidade eu acredito que a Beira Rio e a Epitácio Pessoa são os dois grandes braços de ligação entre a cidade antiga e a cidade nova a Beira Rio é o sucesso que é hoje porque nós tivemos a capacidade de transformar uma avenida que era subutilizada numa avenida bonita numa avenida onde a mobilidade urbana contempla vários segmentos é onde transformou um verdadeiro passeio sair da orla para o centro do centro para a orla e agora a gente vai Mano Arjunio iniciar a avenida Epitácio Pessoa a principal avenida da nossa cidade a principal avenida da nossa capital então o cidadão vai poder caminhar do centro até a praia da praia até o centro dentro desse conceito de unir essas duas cidades de fazer com que a gente possa valorizar a qualidade de vida de quem mora na cidade mas também para o turista que vem nos visitar nesse pacote de investimento passa de 20 milhões de reais dos investimentos só na área do turismo então a gente vai trazer um novo padrão para a avenida Epitácio Pessoa nós vamos dar oportunidade de fazer com que o centro fique mais próximo da nossa orla que a nossa orla dialogue mais com o nosso centro histórico então esse projeto de transformação do centro histórico no polo turístico econômico e cultural contempla sim essas duas áreas de mobilidade tanto Epitácio Pessoa como a avenida Beira Rio então nós já vamos iniciar essa obra agora até outubro com essa finalidade não é de aproximar as duas cidades de fazer com que a gente possa adensar mais a cidade de João Pessoa que a gente possa integrar mais a cidade de João Pessoa e isso tem um significado muito importante para cada um de nós então nós vamos ter a alegria de poder contemplar espaços valiosos na nossa cidade fazendo com que a cidade cresça de maneira equilibrada sustentável e com qualidade de vida estaremos já repito fazendo o lançamento desta ordem de serviço o mais rápido possível acompanhando passo a passo a execução dessa obra e contemplando a cidade dando oportunidade das pessoas saírem de casa das pessoas terem direito ao lazer de explorar os espaços públicos porque não é todo mundo que tem área de lazer na sua casa não é todo mundo que tem condição de investir recursos para trazer lazer para a sua família e mais do que isso mesmo tendo nada substitui absolutamente nada substitui a ocupação da cidade a cidade é a nossa grande casa é o nosso grande lar e a gente tem trabalhado com esse conceito de que não se faz uma cidade apenas de pedra e cal e de cimento o Parque da Bic é um exemplo concreto do que nós estamos falando aqui quem teve a oportunidade de ir ontem lá pôde perceber a alegria das famílias dos pais de trazer crianças de colo para poder desfrutar de um ambiente onde a preservação ambiental é algo fundamental onde a qualidade de vida é algo fundamental onde a população tem a oportunidade de ter a convivência sadia e acima de tudo ter a oportunidade de pensar no futuro melhor para os seus filhos então o Parque da Lagoa a Praça da Independência a Casa da Póvora a Bica e agora vem aí apitar as pessoas com esse conceito de cidade moderna de cidade sustentável de cidade equilibrada de cidade inteligente de cidade que acredita na economia criativa nós estamos trabalhando com os conceitos mais modernos do Brasil e do mundo em relação à gestão pública e isso nós vamos fazer é um investimento superior a 16 milhões de reais a gente vai fazer também uma renovação no mobiliário urbano adaptar as pessoas no paisagismo na padronização da calçada ou seja é um investimento acima de tudo na qualidade de vida de todos nós então eu quero finalizar dizendo para cada um de vocês que a gente sabe a importância que a cidade tem no dia a dia das pessoas e a nossa gestão tem tido essa capacidade de fazer um planejamento de curto de médio e de longo prazo estamos finalizando este ano agora e vamos entrar em 2020 com muita força com muita confiança com muita coisa boa para fazer pela cidade de João Pessoa não tenho a menor dúvida disso e de forma transparente de forma equilibrada está aqui a nossa secretária Regina da controladoria do município de João Pessoa que sabe que a gente não só está fazendo mas estamos fazendo bem estamos fazendo de maneira correta esse é o grande desafio que está colocado para quem está na vida pública hoje então eu quero finalizar presidente Corujinho mais uma vez estendendo a mão a esta casa a este poder aos vereadores as vereadoras no sentido que disputa política é uma coisa fazer pela cidade é outra compreensão exata da responsabilidade de cada um de nós aqui ela precisa ser colocada em prática no dia a dia a eleição só acontece o ano que vem vamos tratar de fazer o melhor pelo nosso povo e pela nossa cidade bom dia parabéns a todos e viva a cidade de João Pessoa concluída a sessão solene agradeço a participação de todos e todas presente e convido para a sessão ordinária amanhã no horário regimental obrigado a sessão 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 O que é isso?